e olha o tamanho desse cacto rabo de macaco porém dá para perceber que o vaso não tá bonito porque tem um caule né um pedaço da planta super grandona mas o nosso vaso tá vazio então vamos mudar a situação fazendo mudas para poder daqui um tempo encher o nosso vaso e deixar bem bonito e esperar a floração eu sou randau sou seu jardineiro também o seu professor de jardinagem e de coquedama online esse processo que vai fazer com o cacto rabo de macaco você pode repetir com outros cactos que é fácil você cortar um pedaço do caule dele fazer o que eu vou fazer para poder multiplicar sua planta a qual me referi no começo foi essa daqui que tá atrás de mim bem grandona mas a gente quer fazer um vaso mais cheio como esse aqui ó e e para soltar esses brotinhos aqui e com mais facilidade é uma dica que eu também vou te passar no decorrer desse vídeo vamos começar para fazer o que a gente vai fazer agora vou precisar de alguns materiais né como substrato bem poroso bem soltinho que é o que o cacto ama areia de construção média ou grossa canela para ajudar na cicatrização evitar a entrada de fungos e bactérias para cortar vou usar a tesoura tem o estilete aqui também disponível pinça pincel e uma luva porque conforme você pega no rabo de macaco às vezes o espinho não acontece nada dependendo da forma que você pega pode ficar os espinhos na pele anote a primeira dica para espinho pequeno de cacto quando entra no dedo você nem enxerga direito esfrega no cabelo que ele sai lembra aquela brincadeira de esfregar a caneta no cabelo colocar no papelzinho picado que a gente fazia na escola lá antigamente e papelzinho grudava na caneta pois é a gente vai usar a mesma energia aqui da ficção do dedo no cabelo para tirar o espinho do cacto eu vou usar luvas se você não tiver dá para improvisar com um pedacinho de papelão é que você dobra ele para poder pegar no cacto e vou cortar o caule então do meu cacto mais comprido em alguns pedaços vou usar o estilete dá uma olhada estilete bem limpinho dá para passar ali na chama né do fogo para deixar ele bem esterilizado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá então para algumas dúvidas bem recorrentes. Tem um tamanho certo do caule? Alguns centímetros corretos que eu posso cortar? Não, na verdade a partir de 10 centímetros você já consegue fazer uma estaca, um pedaço de caule bom para fazer a muda. Sempre dando aquela observada, ver se vai ficar muito pequenininho ou se está um tamanho legal, um diâmetro bacana. Aqui eu preferi cortar até para igualar esses dois aqui, olha só. Que hora que eu plantar, vou plantar essa parte e eu vou ter um vaso com uma muda mais uniforme, como essas daqui todas que eu cortei e você pode acompanhar. Duas opções para esperar cicatrizar. Aquela parte que eu te mostrei que está molhadinha aqui, bem brilhante, o essencial é esperar isso aqui secar e cicatrizar. É como machucado na nossa pele, que vai formando aquela casquinha. Quando fechar, que eu ver que secou, eu posso plantar. Nunca faço plantio direto, porque a chance de apodrecer com a rega que é obrigado a fazer depois é muito grande. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente deixar em cima de uma folha de jornal, no local descansando, mas eu gosto de usar canela, como eu falei ali no início. Então, eu passo canela nos pontos de corte aqui das mudas e no ponto que sobrou aqui no meu vaso. Agora, aquela dica do especialista. Nessa hora que você estiver separando os pedaços, preste bastante atenção para deixar todos na direção correta do crescimento. No momento de extração, eu posso deixar aqui ao contrário e plantar o meu cacto da forma incorreta. Então, atenção, todos na posição correta. Agora, eu vou aplicar a canela usando um pincel. Canela em pó, essa canela normal que a gente usa na cozinha. Para colocar na muda que está no vaso, é mais fácil eu colocar, dar uma chuchadinha com o caule aqui. Vem ver. Ó, está brilhando. Isso já é suficiente para proteger a minha planta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos pedaços que foram cortados. Já recebi uma dica aqui do meu ponto eletrônico, que não existe aqui do meu diretor, dizendo que, para não se perder na direção correta do caule, é só acompanhar o sentido dos espinhos. Parece que ele já está começando a entender de planta, né? Então, vamos lá. Agora, vamos aos prazos, que é o que muita gente fica se perguntando e nos perguntando. Eu já percebi que, a partir de uns cinco dias que ele fica no local longe de qualquer risco de molhar, né? A cicatrização já começa a ocorrer, porque eu já fiz esse corte e não coloquei a canela exatamente para ver a pelezinha se formando ali. Então, a partir de cinco dias, mas vai depender, inclusive, do clima aí da sua região. Então, percebeu que secou, fez a pele e vou plantar. Como? Tem um substrato aqui bem rico em nutrientes e bem poroso, e aqui a areia média de construção. Caso você não tivesse o substrato, pode ser até uma terra vegetal, um composto, misturado com areia para ajudar no escoamento da água, porque o cacto não pode ficar com a terra úmida. Proporção? Igual. A mesma parte de areia, a mesma parte de substrato. E olha só as experiências que a gente adora fazer aqui na Vila Nina. Eu tenho dois pedaços do rabo de macaco e a plaquinha com a informação super importante com as datas. Isso é muito legal de você fazer usando até um pedacinho de papelão ou uma etiqueta para ter as datas de tudo que você faz. Aqui, então, eu tenho o pedaço menor, foi cortado em abril de 2024, e o pedaço maior em julho. E deixei 30 dias em cima da folha de jornal. Como será que ele está agora? Pode ver que aqui não é nada combinado, a terra não está mexida. Então, eu plantei e não tirei mais eles daqui, e vou tirar aqui na sua frente, porque eu também estou curioso para saber. Será que já tem raiz? Quanto de raiz? Aqui foi plantado em julho. A gente está no dia agora 2 de setembro. Então, se passaram aí, julho, agosto, um mês e meio, mais ou menos. Que está saudável ele está, olha só. Bem firme, bem durinho, bem verdinho, e vamos lá. Vou pedir para o meu câmera chegar aqui pertinho, ó. Solto um pouquinho a terra. Já estou vendo aqui que... As pontinhas. Para a nossa alegria, está com uma boa quantidade de raízes. Os dois. Um mais do que o outro. Eu não vou tirar muito substrato, nem limpar muito, para não julgar da muda, né? Afinal, ela já fez um esforço enorme para pegar. Eu fiquei super feliz. Então, vamos só recapitular um pouquinho. Você cortou, passou a canela, esperou cicatrizar. Fez a mistura. Aqui eu tinha até usado um pouco de perlita também. E vermiculita, mas só seria o suficiente. Na hora de plantar, olha só. Eu vou enterrar um pouquinho só, de uma forma que fique seguro, fique firme no vaso. E aí, seguir para a parte da rega que eu vou te falar já, já. Rega e adubação. Mas, como eu falei, né? Não sei se você lembra. Será que essa dica serve só para o rabo de macaco? Não. Vem cá que eu vou te mostrar e mostrar a data da muda que eu fiz, ou das mudas, com o chifre de vaca. Aqui é o ponto de corte de onde foram tiradas as mudas. Olha só, bem cicatrizado já. E aqui eu tenho as duas mudas. Foi feito exatamente o mesmo processo, uma mudinha um pouco menor. Uma muda maior. Pode ver que está bem apoiada até com os tutores. Aqui, olha só. Já está até soltando folhinha. Agora vamos ver a data. Olha só. Então, foi feito o corte dia 18 de março e o plantio no dia 26, ou seja, quase 10 dias depois. O que eu observei, eu não fico contando os dias. Eu observei o ponto de corte está seco, cicatrizado. Posso fazer o plantio, olha só. As folhinhas novas aqui na ponta. E assim, a gente aumenta a nossa coleção dessa planta maravilhosa e super resistente. Para a nossa primeira rega, a gente tem que ter certeza que aquela mudinha foi bem cicatrizada. Se você ainda tem dúvida, já fez o plantio, prefere esperar uns 5 dias, não tem problema. A planta estando saudável, não tem erro. Na hora de regar, o que você não pode fazer? Não pode jogar água em cima da muda, que seria aqui, olha. Não, eu vou jogar ao redor. Porque aí eu consigo umedecer o substrato. Essa água vai caminhar em direção às raízes, mas não vai ter perigo de apodrecer a nossa mudinha nova que a gente quer. E ela vai ter vida bem longa. Te prometo em breve voltar aqui e mostrar esse vaso montado com as mudas. Porque sabe de quem é esse cacto que a gente picotou em vários pedaços? Da minha mãe, da Zitinha. Isso mesmo, é um presente que a gente está fazendo para ela. Em breve a gente mostra como ficou o vaso novo e reformado. O velho você já viu como está, né? Para o seu rabo de macaco florescer, é super importante fazer adubação. A gente gosta de usar aqui bocache a cada dois ou três meses. É super fácil de encontrar também. Na hora de colocar, você coloca na borda do vaso. Ou pode usar algum fertilizante da sua preferência, né? Que favoreça a floração dos cactos. Que você já tem aí, sempre respeitando a dose indicada na embalagem. Combinado? Bom, eu já estou contando os dias aqui para poder plantar e fazer o vaso novo. E aí, do seu lado, espero que você tenha gostado dessa dica. Coloque em prática e deixe um like aqui nesse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, é só também aproveitar e fazer a sua inscrição. Afinal, não paga nada. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, eu estou aqui na minha oficina na Vila Nina, em Salto. Com bastante mudinha, galho, experiências. Você acompanha pelo nosso Instagram, que é o Vila Nina TV. E também pelo nosso site, vilanina.com.br. Agora, para você que já conhece a nossa segundinha e adora bater, acompanhar um bate-papo ao vivo comigo e com a minha mãe. Toda segunda-feira, 19h30, no YouTube, tem a nossa live. Segundinha, sua linda. Eu espero você. Vamos torcer para o nosso cacto que for bem bonito. E vou te deixar com o meu. Muito obrigado. E vou te deixar com o meu. E vou te deixar com o meu.